Oi gente, hoje eu estou mostrando para vocês o peixe cavala. Vou aproveitar para mostrar para vocês, depois eu ponho esse peixe lá na criação. Começa aqui com as costas de cavala lá. E vou tentar ensinar o pessoal do canal aí como se vê. O cavalo não tem como se chama, é um peixe de pele, o segundo passo de limpa. Como você fez o posta, já tem uma carne bem bonita também. Como você fez posta, fácil de limpar. E pode ser feito filé também. A gente não tem muita barrigada. O sangue pode ser raspado, raspar a cor com uma colher. Está bem raspadinho. Então, como vocês veem, o peixe bem bonita. Partilha ao meio. Vou mostrar a carne ali para vocês. E agora, é só cortar ele em posta ou fazer o filé como a pessoa achar melhor. Está bom? Obrigada.